Com calma, vamos tentar achar o Felipe de meio, esquece a bola de diagonal que eu falei no vestiário lá, vamos tentar achar o Felipe de meio numa bola de tempo e no pé dele gente, tá? O cara leva, veio daqui, tocou lá, veio daqui, esse cara leva e já vem, bola de tempo, tá? Eles tão botando a bunda pra baixo, um vai no pé, um vai no segundo palco, tá? Eu já quebro aqui, só o Trau Cedão se achar o negão aqui, tá ligado? Sim, eu já vou embora. Fechou. Outra situação, outra situação, se trouxer eles pra cá, continua acelerando, acelerando o jogo. Não! Vamos fazer agora que nós combinamos no vestiário, o Maranhão e o Bolinha, mano, continua arrastando bola, gente. Eles tão andando pra trás, continua, coragem pra jogar. Dá uma olhadinha, o pivô, o fixo tá indo junto com o pivô, quando tá demando aqui, o cara tá distante, esse cara aqui não anda por aqui, sabe o contrário, parece que vem, pra conseguir fazer, pra esse cara arrastar sem cobertura. E aí fora, o Maranhão também é bom, porque ele traz o cara e o cara...